Nível do deserto. Depois de falarem com o Presidente, virem à esquerda e está lá o nível. E começamos aqui. Depois de falarem com o Presidente. Depois de falarem com o Presidente. É o que está lá. O Presidente. Ah, quem está acompanhando? Vem nível de 11 minutos. Porque eu sou o rio. O que foi agora? E o irmão já escreveu. Sou o rei. Estiga. Mata-me a ursos castanhos de braços. Mata ursos castanhos de braços. Só preciso mais de um cogumelo. Nós também temos que matar ursos castanhos de braços. E a verdade. Já fiz isso a colher? A tua sensaçãozinha? Não. Já está. Agora cuidado para não se espetarem. Está aqui uma parede. Aqui já está. Nem vou passar pelo último. Acho que para acaso tenho que passar para ele. Nem vou passar. Nem vou passar. Vou pegar fralho. Está lá. Está lá. Eu acho que é uma situação boa para passar. Claro. Para gerir erva. De fácil ter isso. Então é sempre gerir erva. É pai... Lá é um deles. EI, me faz tempo para lá. Se estes estão aqui, Thewowar plastics. Lui... Gói teकas daí sim. Sem ir para aqui. Estás a ir para aqui. Estás a ir para aqui. Eles não estão aqui. Ao perto da saída. Do portal Find the Chaos Emerald Oh, que maravilhosa missão Desert Desert One of the best ones in the game Also they say Those gay faggots And these have to die Bats I'm a bat, I'm so badass Oh I'm gonna kill them Come on I'm not gonna kill them I'm not gonna kill them I'm gonna kill them Come on New E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estava a dizer que não. Não, não tenho. Estava a dizer que tenho, mas não tenho. É psicológico. Psicosmático! Acho que comecei-me a tirar uma gáspita. Agora vamos mexer o Omega! Eu sou o Omega. Está aqui o cara explíta. Não é bestiga. Também tem que ser ruritas. O quê? Ruritas. Sim. Assinamos-nos aos dois? É, e depois nas duas correntes. É, por isso. As outras vão sair para nível 15. Mas já estás a trabalhar neste cavalo como é que fostes para nível 15? Se for com outra conta, mas tipo... Acho estranho. Pergunte-me e depois fica logo a falar. Não dá para mais. Dá para falar com ela. E depois é... Aaaaaaah! Não quero que eu não sei o que acontece. Não morre lá o bicho. Fraldo é... Quer dizer que o da fralda? E... Prontamente. E hoje começares. Fraldo é uma gêbua em mão. Pode dar a mão. Menos que chato. Checkpoint, Richard! Oi! Cheio todas as gêbias que podem agora. O que é que será? Rafao Pacana! Temos a fazer uma gêbua. Temos tudo para o jogo. Temos tudo para o jogo! Temos tudo para o jogo! Oh, não é muito. Oh, não é muito. Um bom bom bom. Um bom bom bom. Gosto de dar boas machos. Deve haver muitos famosos fêmeos por aí Zeta. O Zeta era a fêmea. O Zeta. Não era? Tu é que és famoso Zeta. Não pedimos do nosso amigo Zeta? Ui esqueceu-te do amigo Zeta. Ui. O que eu tinha a ver com isso? Não, meu Marcos. Estava mal. Não. Tem que me ir, meu. Tem que me ir. Ah, mas é que tu não quer ir ver um companheiro? É. Claro que NÃO! Dia 6 e 2. Ele não foi vir ao Ferreiro. Dá-me as voltas. Andaste-me. Não, sou Omega Gay! Omega Gay! Omega Gay! Omega Gay! Meu Deus. Foda-se tu de novo com o Mega Gay. Tu de novo. Digam todos! Tu de novo para o Mega Gay! Omega Gay! Enfraquece os inimigos. Está gay! Está aqui. Estou vitando o meu ataque. Carguei. Claro. Enfraquece os inimigos. Eu não uso nada isso. Eu só uso o do F3 e o do 2 e 3. Mas eu já ganhei 3. Dois. Com um palhaço aqui. Eu não tenho uma toda. Só preciso de um. Comer uma boca. Até ver se gostou. Não vem para apanhar esta vidinha na dreta. Más este aqui. Não canta-me. Só podemos pra cá. Será que já esta? A gente tem que pensar bem, mas é. Não sei o que é que eu tiro com ela. Eu fiquei com ela. O que é, gente? Não, acho que pediram e eu dei. Eu ia pediram-te. Não, é o biólogo. Ah, não é. O biólogo está a serra-se. Não me achas qualquer. Não. 8 minutos. 7 minutos, gente. 8 minutos. Temer de. Temer de, testar. Ai, quem? é só um? só um? sim ai o meu o meu o homem que morreu agora estou fodido tem que ser atridas também por isso a de ser por aí é um gato esse gato tem que ser atridas agora é ai isso é que é o negócio apareceu no outro o peor do dragão o peor do f3 o que que tem o f3 o que que tem o f3 o que que tem? o que que tem? um saltinho, um shoryuken que coisa é? que coisa é? não o vi, mas vi que ele tinha que ver sim, faz depois estava a luta com aquela coisa de leveio de terra, que é aquela coisa aquelas pedras que apresam a picareta tudo, ela já apancava com isso sim, depois está a luta em frente Chinese Emotion sim, tem uma picareta está, mas ela tem uma coisa que não vai ajudar a nada das picareta eu fingi que era um netinho fingi a vontade e tu? eu não sei o que é isso como é que deu um soco? não sei o que é mas não sei o que é depois estava o outro lado, mas eu não sei o que é mas eu tenho que ir em frente a tomar eu não sei o que é que é o que é que eu me deixo a achar? no que? o que é que me deixo a achar? Não estão-se usadas ainda. Continua a estar a correr e olha, para não afanhar a travessa. Desde enquanto, deixa-se ir como estou a mexer. Os gatos estão a pescar a fase, eu perfeito. Não precisa de cabana ali, ó. Meu. 10 minutos. Tchau, tchau.